Até a década de 60, o trem foi o principal meio de transporte de cargas e de passageiros no Brasil. Na década de 70, a malha ferroviária entrou em decadência e hoje está abandonada. O Núcleo Regional da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária está resgatando a história das ferrovias brasileiras e recolocando algumas locomotivas em atividade. Na região, a ABPF possui uma Maria Fumaça. No próximo final de semana, a Associação estará promovendo dois passeios que saem de Jaraguá do Sul. No sábado, o trem sai a uma e meia da tarde e vai até a estação de Rio Natal, em Rio Negrinho, passando pela Serra do Mar. E no domingo, a Maria Fumaça parte às nove da manhã e vai até São Francisco do Sul. Foi a Estrada de Ferro Santa Catarina que favoreceu o desenvolvimento do polo que é hoje o Vale do Itajaí. Esse polo que é industrial e agora turístico. E dessa forma, a nossa associação, que é a ABPF, ela quer fazer com que nós tenhamos mais um atrativo turístico. Está-se pensando em criar o Vale Europeu e essa é a grande ideia para que se concretize a ideia do Vale Europeu. Porque os atrativos são muitos e uma estrada de ferro, ela sempre chama o turista para fazer o passeio e para conhecer algo diferente que na região onde o turista vem não existe.